Os adolescentes, eu até tenho imagens já deles aqui, eles estavam utilizando aquelas balaclava que tem uma caveira desenhada na frente no cinto de um dos adolescentes, ele estava todo de preto, com cinto tático, com carregador reserva pelo jeito aqui já com aquele coldre também pra coldrear a pistola, pra guardar a pistola o outro adolescente estava de camisa quadriculada, cor azul, também de calça preta eles entraram na escola de uma vez, simplesmente sem falar nada, saíram atirando, essas são as informações iniciais infelizmente, tudo indica aí que essa informação será confirmada, 5 crianças perderam a vida nessa tragédia e um adulto também que a gente não... e aí eles Não sei se o seu nome é a mãe ou o telefone. Não sei se o seu nome é a mãe ou a mãe ou a mãe ou a mãe.